A assinatura do Memorando de Entendimento acontece no quadro de uma transição energética cuja ambição é chegar até 2030 com 50% da taxa de penetração de energia renovável, onde a parte da microgeração nos edifícios vai ter um papel determinante, conforme explicou o Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Energia Solar em Cabo Verde, após a assinatura do documento. No sentido de dar todo o apoio técnico e de engenharia da consultoria para implementar projetos, não só, como disse, em termos de energias renováveis, mas também de eficiência energética. Mas não vamos ficar só na questão de energias renováveis, vamos também fazer a ligação com a mobilidade elétrica. Hoje, Cabo Verde, temos cerca de 4 megawatts de painéis instalados nos edifícios. Queremos triplicar esta potência até 2030. Por sua vez, Carlos Monteiro, PCA da empresa responsável do projeto, adiantou que um dos grandes desafios do Parque Tecnológico é enfrentar os custos operacionais. É um custo bastante expressivo, vai ser um custo bastante expressivo para o parque, e ponto de energias renováveis. Nós certamente vamos abaixar esse custo. Daí que estamos a assinar esse protocolo que é para nos ajudar. São duas instituições do Estado que se ajudam mutuamente. Agora, é interessante perceber que neste protocolo há um aspecto importante. Aqui também nós levamos em conta os privados. Sendo que, conforme disse, vai ser lançado um concurso público onde as empresas do setor privado de energias renováveis terão a oportunidade de implementar as suas soluções. Asegurando que é uma das ambições do Governo conseguir maximizar a penetração das energias renováveis a nível nacional, sendo que este, conforme disse, é um dos caminhos para o desenvolvimento. De realçar que o referido projeto de energias renováveis e mobilidade ronda um total de 50 milhões de euros. Atagio 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 Amém.